Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu tô aqui de novo no consultório da doutora Mariana Vocês já até conhecem, né? Aqui é o fundo do consultório dela E eu tô aqui pra fazer uma aplicação pra diminuir essa flacidez que tem aqui, sabe? Às vezes papada e tal Na verdade eu já fiz a primeira aplicação e tô aqui pra fazer a segunda e mostrar pra vocês Deixa eu apresentar a doutora Mariana aqui, pra quem ainda não conhece, assim que é a doutora Mariana É porque ela tava me explicando que é o nome do produto muda, né? Exatamente Então esse que ela aplicou em mim foi o Eleva, mas que é a mesma coisa do Sculptra Exatamente, eles são bioestimuladores de colágeno Além do Eleva do Sculptra, que são os ácidos poliláticos A gente tem também a hidroxapatita de cálcio, que é também um bioestimulador de colágeno É como se a gente colocasse uma poupança de colágeno no seu corpo E seu organismo vai começando a desenvolver, a produzir mais colágeno Eu tô aplicando aqui pra diminuir a flacidez aqui da papada Porque, enfim, eu tenho bastante pele aqui Hoje em dia ela ainda tá aqui no lugar Tá no lugar, né? Mas a idade vai chegando, tudo começa a cair Então o que a gente faz? Vai aplicando já os... no caso esse colágeno Vai fazendo já o preventivo Exatamente, porque tem isso, eu canso de falar Quer dizer, eu não canso de falar isso, gente Melhor tratamento é a prevenção, não é depois que você já tá todo caquético Todo ferrado, você vai vir? Vai dar jeito? Vai dar jeito, vai gastar mais A doutora vai ficar mais rica do que ela já tá? Ela vai ficar mais rica Mas se você começar a vir antes, você vai dar menos dinheiro pra doutora Vai gastar menos dinheiro Mas eu prefiro que previna É, é verdade Exatamente Não, porque o resultado fica melhor Exatamente Eu tô vindo aqui pra fazer essa aplicação antes, né? Que caia, mas se no seu caso já caiu Pode vir aqui também que vai dar tudo certo E aí é o seguinte, eu vou mostrar aqui o procedimento pra vocês Aplicando, vocês sabem que aqui no canal eu mostro tudo É agulha, é sangue Então eu vou mostrar aqui No final a gente vai falar o valor de cada aplicação Porque pode fazer não só aqui, né? A gente pode fazer no corpo todo Pode fazer na celulite Naquela pele que já tá flácida depois da gestação Aquela pele também que já é flácida Não importa a sensibilidade Abdômen, bumbum Pra dar uma volumização assim leve também E aí, só uma pergunta A parte interna da coxa também, gente A parte interna? Ah, eu tenho a parte interna da coxa flácida Mas isso aí vai atuar na pele? Ele vai atuar na pele É diferente das enzimas? É, porque as enzimas Elas são lipolíticas É pra quebra de gordura Exatamente Existem enzimas também que é pra flacidez Só que elas não são tão efetivas quanto o bioestimulador Porque o bioestimulador, além da gente estar aplicando ali na hora Durante três anos, aquele produto vai estar ainda funcionando no corpo É diferente de uma enzima que atua contra a flacidez Ah, entendi Inclusive tem um vídeo aqui no canal de barriga definida com aplicação de enzima Vou deixar o link dele aqui embaixo A doutora também faz a aplicação de enzima, beleza? Vamos lá, vamos fazer aqui então o procedimento e vamos trocando uma ideia sobre isso aí Primeiro passo então, você tá limpando o rosto que eu achei que era água e sabão E a doutora falou que não Não, a gente vai passar álcool, vai passar clorexidina Fazer bem a desinspecção desse rosto Depois a gente faz um pontinho de anestesia pra introduzir a cânula Ah, então esse você tá aplicando com a cânula É porque eu já fiz a primeira sessão A primeira sessão a gente aplicou com uma agulha É pra pegar essa questão da pele, da epiderme Agora a gente aplicou com a cânula pra melhorar também o contorno da sua face Entendi Ah, isso é uma coisa legal de falar A primeira aplicação que a gente já fez Eu já senti que parece que definiu mais a mandíbula Não sei se a pele ficou mais próxima do corpo Eu não sei, mas eu senti que deu uma definida legal Agora só tá aplicando mesmo o produto, né? É, exatamente, o produto E aí, só pra ficar claro O produto que você aplica aqui é o Eleva É o Eleva Que é a mesma coisa do Sculptra Exatamente, a mesma coisa do Sculptra E ambos são o ácido polilático Que é um bioestimulador de colágeno Sendo que nós temos também um outro bioestimulador de colágeno Que é a hidroxapatita de cálcio E aí, qual é o intervalo entre a primeira e a segunda sessão? Então, depende muito da idade Mas assim, geralmente a gente aplica uma vez Espera 60 dias, de 45 a 60 dias E aplica outra vez No seu caso, uma pessoa mais velha, 30, 30, 30 Ah, entendi E são quantas aplicações ao total? Então, a gente aplica assim, o ideal é que fossem 3 no ano Uma pessoa mais velha A sua, ou seja, a gente vai aplicar hoje Daqui a uns 2, 3 anos a gente aplica de novo Caramba É o tempo que o corpo leva pra produzir esse colágeno Exatamente, estimular Eu percebi a diferença já com uma semana da primeira sessão Mas isso é normal ou não? Geralmente a resposta vem mais ou menos em 30 dias E aí vai melhorando com o tempo E aí ela vai sentindo que a pele vai ficando mais firme A gente vai se sentindo mais firmeza Isso até na barriga Em todas as partes do corpo Colo, pescoço E doutora, todo mundo pode aplicar? Como que é? Não, crianças, adolescentes a gente não tem indicação A partir de que idade? Então, depende muito Mas a partir dos 30, dos 35 anos Mas aí E contra indicações, né? Alguns tipos de doença autoimune a gente não pode aplicar Só que se essa doença não estiver na fase ativa, na fase aguda Se ela estiver bem controlada, a gente consegue aplicar Pessoas que têm alergia a algum componente Tem algum efeito colateral? Vermelidão, às vezes Às vezes pode formar um pouquinho de nódulo Por isso que é importante a gente fazer a massagem São nódulos que desfazem Ah é, a gente não falou da massagem Gente, depois que a doutora aplicou A Jéssica fez uma massagem Que é pra espalhar o produto, né? Exatamente Aí você indo pra casa, você vai fazer Essa massagem de 5 minutos, 5 vezes ao dia, por 5 dias Então tem que continuar fazendo essa massagem E é só aquilo que ela fez, né? De ficar passando a mão assim E eu tô com esses band-aids aqui Porque foi onde entrou a cânula ali Só pra ficar fechadinho Mas daqui a pouco eu já posso tirar Se meu rosto estiver um pouco vermelho aí no vídeo É que a gente tá gravando dois vídeos ao mesmo tempo Tô gravando esse vídeo Da aplicação do Eleva Do Eleva, que é o bioestimulador De colágeno E a gente tá gravando também Eu tô com a cara anestesiada Tô com a sensação que eu tô babando Mas acho que eu não tô babando não, né? Porque eu tô gravando outro vídeo também Com a doutora Que é o... Microagulhamento Que é o microagulhamento Que vai sair aqui no canal também Então se você ainda não tá inscrito no canal Se inscreve no canal E fica atento aí Que logo logo eu vou postar esse outro vídeo Do microagulhamento Que ele serve pra tirar manchas Cicatriz, aminesa rugas Então você que tem cicatriz de espinha Eu tenho algumas aqui Esse vídeo Mas enfim Já tô entrando no outro vídeo Que vai sair aqui no canal Agora vamos pra parte do vídeo Que é a que vocês geralmente querem saber Que é a questão de valor E aí eu sei que vão ter vários valores, né? Tipo, vamos começar falando do meu caso O que eu fiz aqui agora? Que foi só essa parte daqui Qual o valor? Então, a gente usou uma ampola Então a gente cobra em torno De 1.800 a 2.300 ampola Então vai dependendo das partes do corpo Quantas ampolas vão usando Geralmente a gente usa uma ou duas Não é assim de usar muitas não Na face Então duas no máximo Você nem precisaria de duas E aí, gente Eu até vou voltar aqui Pra fazer depois aqui Nessa parte aqui, né? Do rosto Eu não vou fazer hoje Porque é quando eu tenho umas fotos Pra fazer Então a doutora falou Que pode acontecer de ficar Uma edema Que é ficar um pouquinho roxo Então por isso eu não fiz hoje Mas você pode aproveitar No mesmo dia, né? Fazer aqui na parte da papada Geralmente sim Faz rosto inteiro Então, gente O valor de cada ampola Gira em torno de 1.800 Exatamente E aí vai depender De quantas áreas você vai aplicar Quantas ampolas você vai usar E aí você precisa ir Num dermatologista No caso eu fiz aqui com a doutora Mariana Vou deixar todos os dados dela aqui Na descrição do vídeo Você vem aqui Faz uma consulta Você vai fazer um orçamento Uma avaliação E aí ela vai te dizer Ou o profissional que você for Vai te dizer Quantas ampolas você precisa usar E vai te dar o valor Que você precisa ali Claro que de cara Ah, 1.800 Pode parecer de repente Pra você Um valor um pouco alto Mas dependendo do lugar Tem parcela, né? Facilita E assim Lembrar que é uma poupança de colágeno A gente tá fazendo um produto Que ele tem duração De até 3 anos Então é um produto Que vale a pena A gente tá fazendo É, e vale a pena Assim E é no teu rosto, né? Exatamente Às vezes tem gente Que gasta esse dinheiro Com carro Com moto Com pneu Com... Não, é uma coisa Que vai ficar ali Aquela pessoa que tem flacidez O bumbum Assim com muita celulite Ah, ele também ajuda na celulite? Ah, então Pra quem tem celulite aí também E é isso, olha Se ficou mais alguma dúvida Sei lá Faltou a gente falar aqui Eu acho que a gente falou tudo Mas pode deixar aqui nos comentários Que eu vou tentar responder Pego com a doutora Ou você pode ir direto Lá no Instagram dela Que eu tô deixando Um arroba aqui Na descrição do vídeo E fazer a sua pergunta Lá pra ela Que a doutora responde lá Então pode ir lá Que a doutora vai responder Se você assistiu esse vídeo Até o final Coloca aqui embaixo Colágeno Que eu vou saber Que você assistiu esse vídeo Até o final Isso me ajuda muito, beleza? E é isso A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau